É, Linton, realmente é um jogaço, uma partidaço a América fazendo. Você vê uma jogada do Claudinei levando a bola desde o meio campo, ganhou, protegeu a bola. Jogador que faz uma excelente partida, não só ele, toda a América joga muito bem, marca muito bem. E mais uma grande jogada, você vê a bola sobrou sozinha com o Rodrigo, bateu tranquilamente, bem colocado. A América joga muito bem, a América tá tranquila em campo, marca muito bem. E o Atlético quando vai ao ataque, às vezes com a bola dominada, como eu falei com o Linton, mas não tá, o Marques hoje não tá numa tarde inspirada. Ele que é um jogador que depende muito da bola chegar, não acontece isso. Quando o Atlético ataca o América, uma bola de bola parada no instanteio. O Linton, uma cobrança, falta aqui na direita. Lá vem ela, tenta a resposta, o Atlético sobrou no gol. Gol do Atlético! Atlético! Gilberto Silva! Vai, garota, sua vez! Coloca teu nome na tela da Globo! Gilberto Silva, aos 30 minutos, diminui. Agora, três para o América.